Filhos está no ar, programa da STV, rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre drogas. Como preparar crianças e adolescentes para que evitem o contato com as drogas e não se rendam ao vício. Vamos conhecer uma família que discute o assunto abertamente, visitar uma escola que aposta na prevenção desde cedo e ouvir a opinião dos jovens sobre as drogas. E para falar sobre o tema de hoje, nós estamos recebendo a psicóloga Maria Abigail de Souza, professora da Universidade de São Paulo. Bem-vinda, Abigail. Obrigada. Os pais devem conversar sobre drogas com os filhos? Sim, sempre que surge a oportunidade, isso deve ser feito. E essa oportunidade pode surgir tanto de alguma experiência dos filhos na escola, que eles podem trazer, pode ser através da televisão, quando eles estiverem vendo juntos, surge esse tema com uma certa frequência, ou mesmo da própria experiência dos pais, de alguma vivência, que eles podem estar conversando naturalmente sobre isso. E a partir de qual idade que tem que começar esse assunto? A idade boa é aquela em que a criança pode entender do que está se falando. Por isso que acho que não é importante tanto colocar um limite. Em geral, as crianças começam a perceber isso em torno de 10 anos, 9, porque é a experiência que vem também da vivência na escola. Mas quanto mais cedo, melhor para ele já ir se adaptando a um assunto. A ideia é de que ele possa entender do que está se falando. Bom, e agora nós vamos conhecer uma família que não tem medo de conversar sobre drogas lícitas e ilícitas. Que a Patrícia gosta de tatuagem, ninguém duvida. Mas as aparências enganam. Em casa, com os filhos, ela não tem nada de liberal. Todo mundo me chama de porra louca, né? Mas a porra louca também é séria, não é nada de ser séria, é brava, não é nada de ser brava. Por isso, quando o assunto é drogas, nada de meias palavras. Já expliquei isso para vocês, que você vive em função da droga, a droga não vive em função de você. É, os filhos sabem que aqui tudo pode ser discutido abertamente. Eu não preciso ter medo de chegar e falar com ele sobre esse assunto. E dizem que é por isso que não vão se meter em trancas. A gente sabe que a gente vai fazer mal. Mas a mãe fica de olho mesmo assim. O Felipe, eu acho que ele está entrando na fase de experimentar a vida, né? Então, experimenta a coisa, um pouquinho de cada coisa, né? Então, daí é que a gente fica mais alerta, né? Olha, olha a droga, olha, ele não vai experimentar a maconha. Olha o que eu te falo, buraco sem fundo, não tem volta. Para acalmar a família, o Felipe até fez uma promessa. Não quer fumar, nem usar droga, só beber. Pois é, bebida nessa casa é permitido. Eu bebo em festa, assim, quando tem as festas todas, que aí junta todo o pessoal da minha idade, tudo, a gente fica bebendo. Você bebendo e controlando, ensinando a pessoa a se autocontrolar, ela não é tão... ela tem controle, é diferente da droga. A droga não tem controle. Já o cigarro é uma história à parte. Aqui os pais fumam e os filhos criticam. Ela mesma sabe que faz mal, mas ela continua fumando, sabe que vai ficar com câncer, essas coisas assim, mas ela continua. É tão difícil, eu não... já tentei largar, não consegui. É por isso mesmo que a Patrícia sabe. Poder de mãe tem limite. Se eu vejo que ele não está afim de fazer, e que eu estou falando que vai fazer, vai dar errado, eu deixo fazer. Aí, a hora que bate a cabeça, a mãe se avisou, eu falei, não avisei. Amigão, é verdadeira aquela história de que o álcool pode ser a porta de entrada para o mundo das drogas? Não tão diretamente assim, né? Como a mãe está falando, do álcool sendo controlado, mas esse controle que acho que é o importante, no sentido de que, a partir do uso, do abuso, é que a gente começa a ver a diferença. Não se vai proibir o álcool terminantemente, porque existe um consumo social generalizado, né? Mas o que é difícil, principalmente por ser lícito, é o fato de que, quando a pessoa começa a ficar dependente, até se perceber que está dependente, demora um pouco. Então, acho que o importante é essa questão da dependência. E nas famílias em que há o consumo das drogas lícitas, o cigarro, a bebida, os remédios, você favorece a formação do dependente? Então, eu acho que o que é mais importante a gente observar, né? Que é o exemplo do comportamento de dependência. Isso que você está falando, drogas lícitas, drogas ilícitas, não importa tanto o produto que se esteja utilizando, mas sim este comportamento de dependência. Porque até a própria droga, eventualmente, os adolescentes podem, às vezes, experimentar e não ficam dependentes. Isso é uma realidade que se vê nas escolas. E a gente percebe que a dependência é que é o problema. O comportamento de dependência é que é difícil de se extinguir, principalmente a dependência psicológica. E o pai, que acaba fumando maconha com o filho, acreditando que, com isso, ele está controlando a droga, está evitando que o filho se relacione com dependentes? Eu acho que são dois dependentes juntos. E o fato é que a gente percebe que esse pai, me parece que seria tão imaturo quanto o filho. Está difícil para ele exercer até a função parental, que se espera de alguma função parental. Com certeza, eu não acho que seja a melhor forma de você trabalhar essa questão. Está fumando junto. Por outro lado, no outro extremo, aquele pai que é repressor demais, também pode levar o filho à dependência. Você falou exatamente o outro extremo. A gente sabe que, na vida, os extremos são sempre um pouco perigosos ou não tão desejáveis. Porque a gente fala sempre em estar em equilíbrio, um meio termo, que é o que a gente espera um pouco das pessoas melhor adaptadas, que estão melhor na vida. Então, o extremo, tanto na repressão, não é que não se deva, não deva haver repressão. Sim, deve haver, mas o excesso é que é o prejudicial. Porque aí você realmente instiga uma procura de alguma coisa que parece muito proibida, muito complicada de se tomar contato. Portanto, professora, parece que a questão é... São os limites, né? Sim. Para evitar a dependência, é trabalhar bem os limites no dia a dia. É, e isso começa muito cedo, até mais cedo do que as pessoas pensam. Tanto que, quando a gente recebe um adolescente, um jovem, para tratamento, a gente sabe que aquele comportamento de dependência não começou no dia anterior, tá? Ele já vem, tem precursores nisso, né? O que a gente pode falar desses precursores? É até isso que você falou da falta de limite, que já vem desde criança, faz com que a criança se acostume a ter um prazer imediato, a não conseguir ouvir não, né? A não tolerar frustração, que é alguma coisa que faz parte da vida. Então, se ele não consegue, se ele sempre tem esse prazer imediato, né? Sem pensar em consequências, sem pensar nos outros, esse é um pouco o que acontece com o uso da droga, né? Porque ela promove um prazer imediato e depois vem os problemas. Eu me lembro de paciente dizendo que ele tinha problemas e aí resolveu usar drogas porque ele tinha problemas e ele conseguiu mais um, como ele disse. Agora, como educar o filho para não chegar aí, para dizer não às drogas? Ele vai... A formação do filho, como eu estou dizendo, começa desde criancinha, nos limites, né? no exemplo, principalmente, do respeito ao outro, do respeito a si mesmo. Desde que haja essa formação, com certeza o filho também vai estar preparado para dizer não àquilo que vai fazer mal para ele. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco, o trabalho de prevenção às drogas dentro da escola. Filhos, está de volta. Hoje, falando sobre drogas. Agora, nós vamos visitar uma escola que conta com a ajuda da Polícia Militar para orientar os alunos. Uma policial em plena sala de aula? Pois ela está aqui para orientar a garotada sobre o perigo das drogas. Depende do tipo, né, de droga que a pessoa usa, então ela vai ficando agressiva, ela vai ficando violenta. Este é o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que foi desenvolvido pela Polícia Militar e vem sendo aplicado gratuitamente em várias escolas. Aqui no Colégio de Renovação, o trabalho começa na quarta série do Ensino Fundamental. Começando com eles, assim, futuramente, eles têm uma opção de vida. Eles podem escolher sim ou não no usar a droga, porque eles vão conhecer todo o tipo, como que a droga, os efeitos que a droga traz no organismo. E hoje a aula é sobre causa e consequência. Primeiro, as situações do dia a dia. Colar em uma prova. O que é que pode acontecer? Você pode ficar burro porque você não aprendeu. Depois, a questão das drogas. Usando a maconha, a pessoa fica doidão. Ficar doidão é uma consequência positiva ou negativa? Negativa! No final, tudo é esclarecido. Eles não têm mais aquelas fantasias, aquelas ironias que se faziam em cima da droga, porque hoje eles tiram essa dúvida, eles saciam essa curiosidade muito mais cedo. E isso é fundamental. Afinal, essas crianças que parecem tão pequenas já estão sendo rondadas pelo mundo das drogas. Lá no meu prédio, eu estava brincando de basquete com uma amiga da minha outra escola. Aí apareceu um cara lá, não sei por que ele estava na mão, ele falou assim, o que é isso daqui? Eu falei, não. Porque meu pai sempre falava, se alguém te oferecer alguma bala, alguma coisa, sempre fala, não. É por isso que o melhor remédio é prevenir. E a prevenção mais eficaz ainda é a informação. A gente aprendeu que as drogas fazem mal, não só à mente, mas para o organismo todo. Deixa a gente viciado. A gente não sabe o que a gente faz, a gente perde as noções de tempo, de espaço. E se você continuar sempre tendo o hábito de usar drogas, você vai se acabar, você não vai saber mais o que fazer. Bom, parece que eles sabem a cartilha Decor. Agora é esperar que toda essa teoria vire prática de vida. Legal. A garotada da reportagem tem ali os seus 10 anos. Sim. Boa idade para começar a aprender sobre drogas? Bastante boa. Eu diria porque eu até tenho a experiência de trabalhar com dependentes de observar que eles foram, né? Uma boa parte deles foram crianças agressivas na escola. E também que esses jovens começam o uso da droga com maior frequência em torno de 11 a 17 anos. Então, se ele começa com 11, é melhor você fazer a prevenção com 10, né? E até a gente faz um trabalho numa escola que começa aos 8. Nossa. Porque você vai formando, né? Esclarecendo. E o dependente futuro pode ser essa criança que na escola começa a ser agressiva, começa a exceder os limites, né? A não respeitar os colegas nem professores, que começa a ficar muito desadaptada e que, consequentemente, ela pode ser expulsa, né? Ou, pelo menos, estigmatizada e que vai ser fatalmente adotada pelo traficante ali na porta. E é na escola, professora, que começa que a criança tem, normalmente, o primeiro contato com a droga? Olha, o que se sabe é que a escola é um lugar privilegiado tanto para esse contato, quanto também para a prevenção, né? É óbvio que eles também podem tomar contato no bairro, como o garotinho disse, né? No prédio, etc. Mas a escola, com certeza, e até porque o comportamento de grupo, né? É mais estimulado na escola, né? Sim. Então, sem dúvida, eu acho que é onde eles tomam mais contato com isso. Dos caminhos que levam à droga, esses problemas escolares são significativos? Ou são mais problemas familiares? Como se distribui? Veja, a gente observa, né? Nessas crianças que a gente vem atendendo desde 97, né? Que esse problema que acontece na escola está sempre relacionado e com uma frequência até bastante elevada, com dificuldades no âmbito familiar, tá? E a gente tenta chamar os pais e são muito arredios, muito difíceis de participar. São difíceis até de participar em reuniões da escola. Não é só quando a gente chama, né? E então, na verdade, esses meninos, e a gente atende só meninos nessa pesquisa que a gente faz e nessa intervenção, porque a gente observa que a maioria do sexo masculino é que tende a utilizar mais droga, tá? E então a prevenção é feita especificamente nessa escola com meninos agressivos que não estão adaptados à escola, tá? E o que a escola deve fazer se pega o aluno consumindo drogas? Acho que o primeiro passo poderia ser essa tentativa de conversar, né? Com o menino, com a menina. E até essa tentativa de conversar é uma abertura para que ele possa falar do que está acontecendo, do que está se passando, porque é difícil você encontrar comportamento de dependência acentuado lá na frente, sem que haja um substrato aí de origem psicológica, de dificuldades afetivas, como eu disse, de problemas familiares, tá? A expulsão, portanto, é um... Eu acho que... Não se considera. Seria a fuga do problema, né? Da mesma forma, como o dependente disse, que tentou fugir do problema, né? Usando a droga, acho que também os responsáveis por isso, quando não tentam enfrentar a questão, estão fugindo do problema. De maneira geral, a escola pública acaba trabalhando melhor o assunto até que as escolas privadas. Por conta disso, por não simplesmente expulsar, né? Por ter que integrar o aluno. Existe essa questão da integração, como você está falando, da inclusão. Inclusão, exato. Mas eu penso que também, acho que... A escola pública, ela parece que se permite maior sinceridade, né? No trato com os pais, mais franqueza, mais abertura, eventualmente, do que nas escolas particulares. Parece que há um certo... Em algumas escolas, né? Porque a gente sabe até que tem escolas que têm... Programas de prevenção, programas, né? De encaminhamento para tratamento, se for necessário. Que é importante sempre conversar muito. Sim, sim. É o caminho, né? De se poder entender o que é que está subjacente a esse comportamento que pode vir a se tornar, inicialmente, de agressividade e, posteriormente, de dependência, de transgressão ou de delinquência, tá? Hora do intervalo. Estamos de volta com filhos, hoje falando sobre drogas. Agora, vamos até o Sesc Pompéia, em São Paulo, para saber o que jovens de 14 a 17 anos acham dessa história. Já tive contato com maconha, mas não pusei. Mas já peguei, já vi amigo meu fumando crack, já do meu lado. No colégio, à noite, já é uma coisa mais pesada, porque você está dentro da sala de aula, você está vendo a pessoa fumar. Na minha sala de aula, tinha uns meninos, assim, que sentam no fundo e cheirando benzina. Na minha consciência, é uma coisa ruim, mas eu nunca julguei amigo meu, alguém que usa, falando que ele é isso aqui. Não julga e não faz nada. Seus amigos estão indo para lá, estão fumando, daqui a pouco estão nos becos. Sem grana, no fundo do poço, e você, ah, eu não julgo. Eu acho que não. Aí está o momento de você chegar para a pessoa e falar, poxa, eu estou aqui com você, então vamos tentar sair dessa todo mundo junto. Mas o problema é esse, que nem se você tem um amigo, ele fuma maconha, cheira cola, essas coisas. Aí você está junto, aí as pessoas acham que você é envolvida também. É assim as coisas, não é porque eu uso droga, a droga está lá, eu vou usar. Elas usam por algum motivo. Tem gente que vai para outro problema em casa, vou fazer isso para esquecer os problemas. A moda, seu futuro, você quer ser o quê, daí eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que trabalhar, tenho que achar emprego. Aí você fica se sufocando, o mundo vai te sufocando de um jeito que o único, o seu escape é a droga. Eu acho que droga tem um outro significado também, solidão. O apoio dos pais é importante, principalmente nessa fase que a gente está passando, porque passar pela adolescência já é difícil para a gente, porque são vários fatores. Essa parte de conversa em casa, olha, não faz isso, não faz aquilo, é só minha mãe que chega comigo e fala, olha, Jaqueline, olha o que você está fazendo, eu preste atenção nas suas atitudes. A minha mãe e meu pai nunca me botaram na frente da televisão para ver que droga é ruim, nunca me proibiram de sair, nunca me proibiram de fazer nada, porque sabe que eu tenho uma mente boa, gente, isso vai da cabeça da pessoa. Eu acho que o que falta explicar hoje em dia é o que vai acontecer depois, tipo, 10 anos depois que você usar drogas, porque eu acho que se droga fosse tão ruim assim, acabasse com a pessoa na hora, ninguém usaria. Abigail, os jovens ali falam de problema em casa, solidão, medo do futuro, tudo isso pode levar às drogas? Tudo isso pode começar a estimular uma procura de um alívio da ansiedade que está ligada a esses problemas. Mas esse alívio costuma ser temporário, porque na medida em que ele está usando droga, ele não está tentando entrar em contato com os problemas. Então é para aliviar a ansiedade decorrente de algum problema. Mas a medida em que, tanto é que a medida que ele vai consumindo, vai chegar um momento em que a droga não resolve mais, não alivia mais. Chega num limite e é o momento em que ele vai procurar o tratamento, porque ele já está num ponto em que a droga não tem mais o efeito que ele buscava. E aí já é dependente. Exatamente, porque à medida que vai aumentando o consumo, vai se estabelecendo uma relação de dependência tão grande, que ele já não consegue. A primeira coisa que começa a aparecer é que ele não consegue mais estudar, não consegue mais trabalhar e começa a viver uma relação muito exclusiva com a droga. Essa que é a questão da dependência verdadeira. Agora, o jovem normalmente acredita, quando está nesse processo de início de contato com a droga, que ele pode parar a hora que quiser. Não é esse não grande problema também? Eu acho que isso faz parte da própria juventude, a onipotência que é própria dessa fase, de achar que nada acontece com ele, ele pode fazer tudo, ele nunca vai ficar na pior, né? Ele vai estar sempre livre de questões complicadas, né? Que ele sempre dá um jeito. E esse não deixa de ser um risco, né? Porque quando vai se dar conta, pode ser que ele já esteja dependente. E é só o que a gente vê, né? Quando a gente recebe para tratamento, é quando a coisa já está bastante avançada, que se procura tratamento. Tanto em droga, quanto em alcoolismo. Alcoolismo pior ainda, né? E como os pais podem identificar que o filho está consumindo drogas? Olha, o difícil é que quando o adolescente chega neste ponto, é que ele talvez não disponha de pais que possam prestar, que tenham acompanhado o desenvolvimento dele, né? Que observem o crescimento dele, né? Que sejam solidários. Como você viu aquela menina falando, minha mãe não precisa fazer isso, meu pai não precisa fazer isso, porque eles sabem que eu tenho uma mente boa, né? Essa mente boa, essa formação que a gente entende, né? Que se processa ao longo do desenvolvimento da criança, do adolescente, isso é dado pelos... favorecido pelos pais, né? Junto com a criança. Então, isso realmente faz falta, né? Para a saúde mental. E tanto é que o uso e a dependência de droga é um problema de saúde mental. Entendo. O adolescente tem como disfarçar os sinais que indicam que ele está ficando dependente? Inicialmente, ele até tenta disfarçar, mas o que a gente percebe é que, em algum momento, ele quer que os pais percebam, tá? E ele acaba provocando, né? Esse conhecimento dos pais. Às vezes, a gente pode até ter pais que não querem ver, que não querem enxergar, que não prestam atenção nos filhos e que ele vai ser surpreendido, né? Com esse uso de droga pelo filho. Mas isso mostra, realmente, que ele não participa da educação, não acompanha o filho. E se os pais descobrem que o filho usa drogas ou pegam ele consumindo, o que eles devem fazer? Como a gente já disse em vários momentos, o início seria através do diálogo. Mas, o que a gente vê é que os pais, que também não têm condições de dar esse apoio para os filhos, eu acho que o melhor caminho pode ser até procurar uma ajuda. Se ele se sente muito angustiado e acaba ficando tão alarmado, a gente, às vezes, recebe pais que estão extremamente desorganizados e, assim, perdidos, né? Sem saber o que fazer. Então, nessa hora, acho que é importante procurar uma ajuda se ele não dá conta de enfrentar esse problema sozinho. E se quem está consumindo drogas são os amigos do jovem, do filho, os pais devem interferir? Eu creio que, quando você tem amigos do seu filho, eles fazem parte da sua vivência ali familiar, né? E eu acho que há sempre uma preocupação, que pode ser um compartilhamento, uma tentativa de ajuda. Eu acho que isso é bastante válido. No caso da namorada, então, que é um contato bem mais próximo. Aí eu diria que depende, talvez, até da idade, né, do seu filho. Porque, numa certa idade, ele é que vai resolver o problema com a namorada. Sim. Mas, sendo mais jovem, talvez, também possa até solicitar a tua ajuda e eu acho que ajudar sempre é bom. Sem dúvida, os pais são sempre aquele, eternamente, o sustentáculo, né? Eles têm sede que está com o olho grande para o filho. A gente até fala que educação é o caminho da dependência para uma certa independência, né? E isso são os pais que ajudam a promover, porque tudo começa em casa, né? Ajuda a promover a dependência que, inicialmente, da criança e tanto da adolescência, como a mocinha disse, né? É difícil essa passagem da adolescência para o adulto. Então, a presença dos pais, o apoio, o aconselhamento sempre vai ser bom. A ponte segura. A ponte para passar para uma idade adulta, que seria da independência, né? Do autocontrole, de um certo equilíbrio, que se desejaria que todos os adultos a conseguissem, né? É isso aí. Abigail, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no programa. O prazer foi meu. Obrigada. E o programa Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, anote o nosso site. O endereço é www.redestv.com.br Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. O endereço é o próximo programa.